Campina Grande oficializou hoje, através de uma live, a candidatura para concorrer a um selo da Unesco. A rainha da Borborema pode ser reconhecida mundialmente como uma cidade inteligente em artes midiáticas. Veja os detalhes na reportagem. O selo Unesco é um projeto criado em 2004, com o intuito de promover a integração e cooperação das cidades que valorizam e reconhecem a criatividade como elemento impulsionador para o seu desenvolvimento. O prefeito Bruno Cunha Lima destacou a importância do selo para Campina Grande. A vinda de um selo, reconhecimento pela Unesco, reconhecimento internacional, ajuda a consolidar ainda mais uma marca registrada da cidade e a propagar ainda mais aquilo que a gente produz, trazendo a atenção das pessoas do mundo inteiro para a cidade para virem consumir aquilo que a gente tem para oferecer em matéria de artes midiáticas, sejam elas as artes cinematográficas, artes musicais, a produção audiovisual de um modo geral que Campina se destaca. Para conquistar o selo, é necessário a união das secretarias municipais e o apoio de instituições privadas. Um trabalho colaborativo também com as secretarias de cultura, secretaria de ciência e tecnologia, secretaria de educação, um trabalho intersetorial, planejamento, desenvolvendo esse trabalho, a carta que uniu as instituições, a federação das indústrias, a universidade federal, estadual, universidades privadas. O lançamento oficial da candidatura de Campina Grande ao selo Cidade Criativa da Unesco foi realizado aqui no Museu SESI Digital, um dos principais equipamentos culturais da cidade e também um importante ponto turístico aqui da Rainha da Borborema. Nós estamos lançando hoje a candidatura, lançando a nossa intenção junto à Unesco, com a ajuda do Itamaraty, o Ministério das Relações Internacionais do Brasil, para que a gente possa concorrer ao selo junto à Unesco e receber essa chancela. Mas esse não é um selo especificamente meu, não é da gestão, não é de ninguém específico, é da própria cidade. Outro ponto importante é a oportunidade da criação de uma política pública para a economia criativa. Os artistas, em todas as áreas, também essa cadeia tão importante de Campina Grande, os museus também de Campina Grande, essa movimentação que também promove o turismo em nossa cidade. Através disso, Campina Grande, com muita ousadia, só existem 10 cidades no Brasil que fazem parte da rede mundial. São 246 cidades no mundo. O consultor, Eduardo Barroso, é mestre em design e já participou de candidaturas de outras cidades. Ele comentou sobre a importância de pensar no futuro. Agora, é importante olhar daqui para frente. Como é que a cidade pode se preparar para 2030, digamos assim, de modo que tenha um desenvolvimento mais sustentável, que respeite mais a cultura, o meio ambiente, enfim, que não seja uma coisa impactante como foi tradição nas grandes cidades do Brasil. O resultado final para saber se Campina Grande conquistou o selo vai ser divulgado no final do mês de outubro.